Quando a gente passa da fase limite de neuroplasticidade, porque o que é o aprendizado? É uma mudança na conformação das sinapses do cérebro. Não é nada mais do que isso. Você tem o neurônio, você tem os dendritos, ele vai fazendo correlações, modificação da função elétrica, os neurônios vão se conectando de uma forma que eles distribuem informação e dividem informação. É muito parecido com o computador, caso você queira pensar assim. Só que a gente tem uma fase limite. Depois dos 35 anos, só tem duas coisas que fazem com que você tenha aprendizado ou tenha neuroplasticidade que permita o aprendizado. Uma é sono, a outra é exercício intenso. Tanto que para o pessoal que vai prestar concurso, precisa estudar muito, faça exercício depois de estudar. encerra, fecha o livro, faz um treino tenebroso. Parece que dá uma recetada ali. Exatamente. E isso ajuda a fazer conexão. Isso é hormonal. Tem muito hormonal também. Eu acho que tudo entra, sabe, Renato? Tudo entra. Mas o que é legal é saber que tem essa ferramenta. Entendeu? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Eu, por exemplo, não consigo fazer isso. Vou ser sincero. Eu treino de manhã porque eu estou tão exausto no final do dia que eu não consigo. ontem, por exemplo. Essa semana toda eu dei aula. Depois eu atendi até as oito e dei aula das oito e meia até as dez. Isso quando não estava na live. Exatamente. Só que na quarta eu tive live. Na quinta eu tive live e aula. Fiz as duas coisas. Mas foi muito legal. Foi uma aula para o Interligas. Foi uma aula de sarcopenia. Cara, foi uma... A galera, meu, a milhão assistindo. Eu fiquei muito feliz de poder dividir isso com essa galera. Muito do bem. Uma galera da medicina muito do bem. A gente trocou ideia. E assim, sempre no Interligas, porque o que é importante para o aluno? Não é só você entregar o conhecimento. O conhecimento é um livro. É você humanizar o processo. É você mostrar que você é uma pessoa como eles, que você teve os mesmos medos, as mesmas aflições. É você entregar não só a sabedoria que você tem da sua experiência associada com o seu conhecimento, mas também a sua humanidade. Aquilo que você teve dificuldade, o que eles vão ter. Calma, você vai passar por essa fase, vai acontecer isso, isso, isso. Se você conta a história antes de eles viverem, não é que você está roubando a experiência deles. É que você está preparando eles para eles olharem para eles e falar realmente isso é legal. Porque, por exemplo, quando fala para você a residência, você vai ficar... No meu ano de residência, o primeiro ano, era plantão de assim. Já não. Você sabe que ia ter 180 plantões no ano? Você é louco, velho. É isso. Então, eu dormi uma noite sim, uma noite não. Ponto final. Não tem... Está selado. Cara, eu vou falar isso e, cara, foda-se. R1 era proibido de almoçar. Real. Se você fosse residente do primeiro ano, a galera te pegasse almoçando, mandava cartinhas, você se fodia. Você tinha que comer. Então... Tinha horário de almoço. Exatamente. Não tem... Não tem horário de almoço. Não, não. Não podia ser pego comendo. Ah, comendo. Você tinha que estar correndo atrás das coisas, porque, realmente, o R1, o primeiro ano de residência, é o ano mais atribulado. Então, o R1 era proibido de almoçar. Era a realidade. Assim, não precisava ser regra, porque a gente já no almoçar, já não dormia, entendeu? A adrenalina louca acabou de se formar, está a viver o sonho. Exato. Você está vivendo o sonho. De repente, você é médico e você está no hospital. Não vou começar a morrer mesmo, não. Eu vou precisar trabalhar. Porra, vou operar, vou não sei o quê. Assistiram um seriado, saindo de lá assistindo o seu seriado de médico. É o seu seriado, né? É o seu seriado. A diferença é que as cravadas são em você, né? É. Você vira um personagem real. Exatamente. Mas está vivendo o sonho. Exato, está vivendo o sonho. E nessa época, cara, o que era muito louco, assim? A gente conseguia organizar tudo para a coisa funcionar. E se alguém contasse para a gente, ah, olha, você vai dar 180 plantões, nossa, é cansativo. Pô, cara, imagina que você está fazendo o que você gosta. Que você é R1, alguém vai falar assim, você já operou isso aqui? Isso daqui é o começo da ortopedia, você tem que saber operar. Beleza? Então, beleza. Eu vou preparar mesmo para você. Só que é o seguinte, se eu tiver que botar minha luva, eu faço no seu lugar. Cara, a noite que você não trabalha, você passa estudando para saber fazer aquele procedimento que você não quer perder. Você esperou seis anos para isso, cara. Exato. É diferente. Por exemplo, você pegar um médico que está formado há dez anos, falar assim, cara, você vai dar 180 plantões por ano. Não, você está de brincadeira. Exato. Agora, o cara acabou de sair da faculdade, meu amigo. E assim, você tem... Faz parte do processo. Você tem três anos para aprender tudo. É isso que é foda. É o reloginho contando para trás. Você tem menos um dia, menos um dia. Você nunca fez um mast de fêmur? Hum, está acabando a sua residência. Você está no R2, só tem mais dois. Aí você fica procurando, né? Cara, você casa. Eu vou quebrar a perna de um amigo meu para levar ele. Tem que ser muito amigo, cara. Passar um rodo na mãe dele para fazer um VHS. Você começa a apelar, né? Tia, desculpa. Começa a vir sonhos estranhos, pensamentos perigosos. Exatamente. É coisa estranha. Porque está correndo o tempo. O tempo está correndo para trás. Você tem três anos para operar, para aprender a fazer tudo, cara. E é essa a região que, por exemplo, a gente também vai para o SUS, porque o SUS tem muito volume. Então, a gente vai ficar bom naquilo lá. Então, não é que a pessoa seja... Ai, está fazendo as pessoas de laboratório. Não, a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer. Isso daí... É a frase que eu falo. Quem estuda, sabe. Quem vê, entende. Quem faz, aprende. Isso daí a gente faz como alunos. Como residente, você sabe fazer. Só que você tem que aprender a atender a pessoa no total. Porque como aluno, o que acontece? Você aprende, você entra numa cirurgia que alguém já fez o diagnóstico, alguém já deu o tratamento, alguém já indicou a cirurgia, alguém já falou que tipo de cirurgia. Então, quer dizer, é andar de bicicleta de rodinha. Mais ou menos. Quando você está recém-formado, e você trabalha no SUS, é você que faz o diagnóstico, é você que indica o tratamento, é você que indica a cirurgia, é você que planeja a cirurgia, é você que faz o pós-operatório, é você que faz o acompanhamento pós-operatório. Cara, tem alguns seriados que ele é muito real, cara. Você olha no seriado, você fala assim, meu, é muito real mesmo. Tipo, de botar a plancheta na cara do moleque, e falar assim, vai. É. E aí dele, se ele errar no diagnóstico, nossa, está ferrado. Não pode errar. Porque ele não pode errar, aquilo não é mais o momento de estudar, ele já aprendeu. Exatamente. É o momento de executar. E aí, e a importância de você fazer residência, é que você tem um staff do lado. Pô, a gente estava na escola Política de Medicina, Hospital São Paulo. Referência. Atendia um trauma. Pô, era o doutor Hélio que estava ali do lado. O cara que traduziu o Rockwood, porra. Sabe. Quer dizer, então você olha pra ele, você vai sentir cagaço de falar merda? Não, você vai olhar, porque esse cara, três palavras, é três aulas. Ou então, estou lá, operando o ombro. Cara, operar o ombro com o Zé Carlos é um negócio fora de série. Ombro e cotovelo com o homem. Porra, eu saio feliz, cara. Você fala, nossa, mas sexta-feira, que é o dia que você pode pegar leve, você vai operar? Mas isso, pra mim, é sensacional. Eu estou operando, pra mim, o melhor cirurgião dessa categoria, um dos melhores do mundo. Um cara sensacional, de uma gentileza e humildade. Você conhece o Zé Carlos? Porra, não tenho o que falar. O que ele tem de gênio, ele tem de humilde. A gente podia trazer um dia, ele vai falar. Eu já falei com o Zé Carlos, só que ele é o seguinte, ele disse que ele só vem se você vier. Eita. Por quê? Porque da mesma forma que você admira muito ele, e que você alia o braço direito dele nas cirurgias, ele admira você muito nesse lado. E ele se sente mais seguro se você estiver aqui. Que resposta. É porque o jogo aqui é pesado também. É verdade. Você sabe que as pauladas que você toma, entendeu? Então ele tem medo. Então eu prometi pra ele que eu trago o Zé. Então vamos fazer o seguinte. Vamos. Doutor Zé Carlos, e ele assiste, tá? Ele assiste, e as pessoas mandam pra ele. Ah, legal. Toda vez que a gente cita, a galera manda. O Muzi tá falando com a Cariani, citaram você, aí ele fica felizão, porque o doutor é fera, né? Ele é fera. Doutor Zé Carlos, próximo Iron Back Podcast com o Paulo Muzi, você estará conosco. Logo em breve, hein? Fechou. Pronto. E vocês vão gostar, porque é um cara que... E ele é gente boa. Gente boa. Pra caramba. Gente boa. Brincarão, cara. Ele é resenheiro. Resenheiro. Resenheiro, resenheiro, resenheiro. Eu vou lá e ele sempre tem uma tirada ali pra mim. Ó, eu não vou contar a história, mas você vai, chama o Rodolfo Pérez e pergunta a história do Hugo Deleon. Né? Gente, entra lá. E é uma coisa a ver com o doutor Zé Carlos? É uma coisa a ver com cirurgias. Com cirurgias. E com a minha amizade gigante com ele. Tem que perguntar pro Rodolfo Pérez. O que é a história do Hugo Deleon? Cara, só essa história dá um podcast inteiro, cara. Então tá. O Rodolfo Pérez tem que voltar. Faz tempo que ele não vem aqui. Vou chamar o Rodolfo. Ele falou pra mim. Vou chamar ele. Mas vou chamar sem você pra ele contar a história inteira. Aí ele não vai contar a história inteira. Ele vai filtrar? Puta que pariu. Tudo bem, eu entro no Zoom. Sei lá, faço uma chamada de vídeo. Tchau, tchau. Dê-l Ahh! E aí Tchau, tchau.